Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Game Sem Limites E galera, a gente vai estar reagindo a mais um vídeo do Sidão, Sidão do Olimpo Tô zoando, Sidão do game Não é todo mundo falar que eu odeio o cara e mais não sei o que Não tem ódio de ninguém não Não tem ódio do cara, até curto os vídeos do Sidão Eu vejo o canal do Sidão, apesar de não ser inscrito, mas eu vejo vários vídeos dele Quando ele não tá copiando o conteúdo Tô zoando, tô zoando Pessoal, a gente vai estar reagindo a um vídeo maneiro Comparação do God of War 2018 versus o God of War Ragnarok Eu vou deixar o link do vídeo do Sidão no comentário fixado ou na descrição do vídeo, como eu sempre faço Aí depois vocês podem dar uma passadinha lá e dar uma olhada Vendo uma qualidade melhor do que eu, que só vou estar reagindo aqui e dando a minha opinião Beleza? Então vamos lá Vamos estar reagindo aí Mais um vídeo do Sidão Do Sidão, e pessoal Eu tô pensando em trazer aí Pro canal Eu trouxe aquele vídeo Um especial que eu fiz, a minha trajetória Fiz de forma bem resumida do Atari até os dias de hoje, que eu tô com o Playstation 4 Mas eu queria fazer dos videogames que mais me marcaram Tipo, falar do tempo que eu passei com o Mega Drive, por exemplo Do Nintendo 64, Playstation 1, Playstation 2, Xbox 360 Então seria um vídeo dedicado a cada videogame Vocês estão, vocês aprovam Deixa nos comentários, bota assim, hashtag aprovo Qualquer coisa, qualquer coisa que eu vá entender que sim Que vocês estão de acordo, que eu faça esse tipo de vídeo Que eu traga uma vez ou outra um vídeo desse Assim, a minha história com o Mega Drive Tipo, a minha história com o Playstation 2 Beleza? Então, deixa no comentário aí Se você quer isso, entendeu? Like gostosão, platinado Compartilhe o vídeo Beleza? No estilo da Nanão Grosso E se você puder, vira membro aí do canal Vamos lá, sem enrolação? Vamos... Vamos tá aqui Vendo aqui o vídeo do Sidão Eu dei uma adiantada, porque no início ele faz uma propaganda ali Você mostra o ateu sem experiência de caçar E aí o Hattarok já mostra ele com experiência Que já é o gráfico do jogo, tá? Você sabe o que é o trailer inicial do Bola Fora lá de 2016 Para o jogo final, pela coloração do jogo Que mostrou a Trios, né? Conseguindo caçar de boa já O moleque já cresceu, já é um adolescente Feio pra caramba Muito bonito E teve pessoas que falaram que é um filme e tal Mas, mano, o gráfico do jogo já é esse No Playstation 4 o bagulho já é bonito pra caralho Do God of War 2018 Eu vou aproximar um pouquinho aqui, cara Pra ficar mais perto E já é o nego falando que é filme e CG Mano, Deus do céu, velho Vamos lá, vamos continuar Já sabe o que precisa ser feito pra sobreviver E aqui ele vai comparar Olha que louco isso aqui, mano Essa cena aqui Aqui é o lado dos nove Que a gente passeia com a nossa catarôinha Depois eu vou contar várias histórias Olha o mesmo lugar, cara Congeladíssimo E olha os gráficos dos diângulos, mano Incríveis, né, cara? Ó, agora congeladaço Que... Caralho, maneiro pra caralho, velho Puta que pariu, maneiro Ah, por isso que o nego ficou falando Ah, reciclado, não sei o que Porra, mas... É foda Eles estão no mesmo lugar Só que o bagulho tá totalmente congelado, velho Faz todo sentido Faz todo sentido Seria estranho você navegar pelo lugar ali E não ter nada igual ao que era o 2018 Tem que ter, cara Que louco, mano Por causa do filme winter, né Do inverno que vai ocasionar o Ragnarok O lago dos nove inteiro Tá completamente congelado Olha só Olha só o lado a lado Cara, simplesmente Foda pra caralho, velho Foda pra caralho Muito massa, velho E aquilo, né Graficamente Vão ser semelhantes Já que o novo God of War É cross-J no fim de geração E, cara, os gráficos dos 2018 Já é um gráfico de fim de geração Absurdo, tá ligado? Olha aqui Algumas áreas A gente vai ter que se transformar Se locomover de forma diferente Então é o lago dos nove Completamente congelado, né Isso aí eu reparei quando eu vi Agora vai ter que andar com os lobinhos, mano Olha que foda, cara Isso aí eu reparei Depois Muito louco Mano Foda pra caralho, velho Foda pra caralho E pra vocês verem uma coisa que é legal Eu senti que eles deram uma ampliada no ambiente Parece maior Mais distante, assim, sabe Parece mais grandioso um pouco a ponte aqui do Tyr, né Acho que ficou bem maneiro em comparação ao que era antes É o mesmo lugar Com quase mesmos detalhes Mas com essa Parece que é uma piada no dinamismo da coisa Aqui parece maior, inclusive, tá vendo? Muito louco, mano Muito louco E fora os efeitos na tela aí de neblina e tal Por causa do frio, né Todo lance do gelo Muito foda Aqui ele tá falando O cara tá afirmando que é Asgard Mas nada disso aqui é Asgard Ele parece que é o reino dos anões, né Moradia dos anões A física de neve Parece que tá muito boa Mas ele lembra a gente que o quê? A física de neve Do primeiro jogo também já era muito pica Olha isso aqui, mano Se você ficava andando Ela começava a secar, tá ligado? Dá pra você ver a terra debaixo da neve Olha o efeito que faz quando joga o machado Que louco, cara Isso já era muito louco E parece que a água, no geral, também melhorou de qualidade Vamos ver, ó O jogo original E aí, um pouquinho que a gente vê da água No Ragnarok Tá bem bonita também, né, mano Olha que maneiro, velho Aqui tá mais bonito Aqui tá mais bonito A água do God 2018 é bonita Mas aqui tá muito caprichada Tá praticamente no nível do Horizon Forbid West Não sei se vocês concordam Porque a água do... Porra, a água do Horizon Forbid O Horizon Forbid West Meu amigo, comparando com o Horizon Zero Dawn Foi do... Meu irmão Da água pro vinho mais supremo que existe no universo Foi pra água mais podre Do estilo hit ET pro vinho Ficou sinistramente incrível Eu sei que são cenários diferentes Mas me parece ter mais complexidade De nível de objetos na tela E até texturas, né Que olha o tanto de coisa que tem aqui, cara Tem muita coisa aqui, saca? Muita coisa e muito detalhado, mano Olha, tem muita coisinha pequenininha Enquanto no outro era sempre em cenários mais amplos Que a gente perangulava, né Aqui também mostra a cena original Com a cena no Ragnarok Então, ó Essa é a original Deixa eu ver se dá pra ver os dedos gordinhos do Thor aqui É, já era meio gordinho já Mas acho que deram bem gordada no Ragnarok Vamos ver, ó Deixa eu ver Ah, o dedo dele tá mais gordo no Ragnarok E o Atreus tá maior De um jogo pro outro O Thor engordou Ele comeu De uma cena pra outra Mas olha que diferença, né Eu tô achando que aqui, cara Já uma teoria jogada aqui Essa cena Não faz parte Da visão do futuro do Atreus aqui Essa cena já é No momento em que isso acontece Porque na visão do Atreus Tá um pouco mais poético Caótico, ó Tá batendo mais vento O céu tá mais escuro E ele tá pequeno, porra Saco, tem mais efeito na tela Então combina mais Aqui ele tá mais Já tá crescido Exagerado, sabe E aqui a parada tá mais pé no chão, ó É só a neve e os raios do Thor mesmo Olha aí Tá vendo como a diferença de tonalidade Já dá a entender que aqui na direita É o real acontecendo Não, e os efeitos aqui Tá bonito Tá mais bonito aqui Do que nesse aqui, velho Olha isso Olha como é que o Atreus tá Tá mais alto Dá pra ver que ele tá batendo No ombro do Do Kratos E aqui ele tá batendo No braço aqui, cara Não chega nem no cotovelo Do maluco, né E aqui não dá pra ver muitos detalhes Porque tá borrado o fundo, né Mas a casa do Kratos parece ter ficado maior Olha só Aqui ela vem até aqui no cantinho Aqui ela já tem uma Ou o Kratos Vai que o Kratos dê um upgrade Na casa dele Não, cara Acho que aqui é Perspectiva de ângulo Tipo, aqui você Aqui é perspectiva de ângulo, cara Tanto é que o braço Tá posicionado diferente Do Thor, cara Aqui você vê mais o braço Entendeu? Eu acho que é perspectiva Não é questão que a casa Tá maior, não Vamos continuar O cara mandou e falou Vamos fazer uma reforma Vamos fazer uma obra aqui E vou melhorar minha casinha Tá ligado? Mas olha aí Então aqui me parece ser Mas olha a complexidade De textura Tudo, ó A pintura do martelo do Thor Tá bem mais da hora, cara É, aqui tá melhor Mas no geral Eu prefiro os raio daqui E a própria iluminação também E aqui tá absurdamente lindo Esse martelo, mano Tá mais bonito aqui Com certeza, ó Antes O primeiro jogo Ó, dá pra ver realmente Dá pra ver uma diferença Na iluminação Partículas e texturas, ó Olha o novo O novo tá muito maneiro Ó a textura daqui, por exemplo Ó Vamos ver aqui de perto Olha, presta atenção aqui A hora que eu passava Vamos ver Ó Ah, mano Parece que tá mais dorinha assim, cara Tá mais detalhado Pouca coisa melhor Mas os raio Eu prefiro esses raios aqui, cara Mais detalhes Sei que esse raio é mais pé no chão Mas Não sei se vocês concordam Aqui tá mais bonito, mano É sei lá, cara Não sei Aqui me parece mais ficcional E aqui mais tá acontecendo de verdade, entendeu? E o Atreus cresceu, obviamente Olha a diferença de altura do Atreus Legal é ver isso aqui Ah, agora que ele viu, pô Olha ele aqui Que da hora Aí um pouco do combate, né Que a gente dá pra ver animações novas Aparentemente, quem sabe Que sabe o Coitos vai pular aqui O diretor, né Não o diretor Que agora é outro, né Mas o Corey Barlow Já tinha fomentado Que eles queriam E uma pegada do Atreus 2 Onde dê pra pular Talvez e fazer mais movimentos Então talvez o Coitos Puli Mas olha aqui, mano Aqui tá muito detalhado o cenário Tá muito Aquela textura saltando Pra fora da tela Assim, sabe? Pra mim o nível de complexidade aqui De texturas E até talvez da grama Tá muito maior No novo God of War, cara Eles sim deram um upgrade Sim Aqui, por exemplo Uma comparação Eu sei que são lugares diferentes Mas a grama era bem menos densa No primeiro jogo, entendeu? No segundo Parece que tá mais densa Mas olha aqui O nível de densidade Isso aqui é uma coisa Que pesa pra caramba, tá? Pega um jogo de PC E vai aumentar a densidade De vegetação Pra você ver o quanto Que não pesa mais Parece bem mais detalhado E denso Do que aqui, entendeu? Tem jogo que às vezes O jogo pese E cai dos 60 frames Dos 30 frames Com a densidade De vegetação E cenário que você deixa Olha como que já era bonito, né? Parece de perto O Coitos tem algumas texturas melhoradas Mas o modelo é muito parecido Em termos gerais É bem parecido Mas dá pra perceber Que tá mais nítido No novo jogo, né, mano? Detalhes do Coitos Cicatriz Eu gosto de ver Esses detalhes minuciosos aqui Fugas aqui, né? Porque ele tem Às vezes até de idade, né? O Coitos tem Fuga de expressão Tudo aqui Marca de expressão na testa Então vem o Coitos novo Mas no 2018 Já era muito pico, né? Não tem o que falar, não, mano Ó, antes Antes E Bora pro depois Depois Tá ainda mais O Coitos tá Cara Tá bem melhor, cara No God of the Ragnarok Também, né? Os caras Com certeza Como o Sidão falou Aumentou a textura Isso aí faz toda a diferença Mas O 2018 Não perde Feio, não, cara Não perde Feio, não Perde, mas Porra Não fica atrás Assim Porra Absurdamente, não, cara Molheira maior Olha que da hora Será que isso é parte Do cansaço Do personagem Já sendo apresentado aqui O Coitos tá Tá com uma olheira Braba Aqui, irmão Ele não tava com essa olheira Antes, não Caraca, moleque O Coitos tá com o olho fundo Tá madrugando Jogando God of War Olha Muita olheira absurda Muitos detalhes Ele chama de Pequista de galo Que ele chama aqui, não é? Se eu não me engano Ele tá ainda mais Pede galinha Dá pra perceber que sim O modelo é bem parecido Mas até o nível de Deixa eu ver Talvez a complexidade Da barba dele Esteja mais Mais destacada também Tá bem maneiro também A barba tá Ó, aqui ó Antes tinha uns pelinhos Branquinhos aqui Agora até no bigode Do Coitos aqui Tá branquinho E a barba dele Tá mais cheia Pra perceber que Tá mais cheia Que antes E mais mal feita Até também Assim, por fazer Sabe? Parece que tá Maior zona assim Que da hora O Atreus aqui Dá mais pra perceber Mudança, obviamente O moleque cresceu E mudou pra caramba Mas olha isso O nível de detalhe Dessa textura É a mão do Atreus Com todos os porinhos Da pele A neve Cara, olha Olha isso aqui Meu irmão Olha o nível De detalhe E olha que Porra É uma coisa Que a gente Não tá vendo Eu não tô vendo Nativamente Imagina o bagulho Rodando nativamente Você com a TV Adequada Foda pra caralho Aí por isso Que eu falo Que porra Não dá pra acreditar Em print Nego Ah porra Olha aí Como é que o bagulho Tá borrado Não acredito não Na mão dele Depois ele fez assim Por exemplo Agua neve E manchado Assim Muito louco Eu percebo Que o nível de complexidade Do rosto do Atreus Também tá maior Ele tá mais expressivo Do que o anterior Foi tá bem mais Porra Cara, olha aqui Como é que o rosto dele Era infantil Pra caralho Olha agora Foda Aqui A textura Já era muito boa Já era excelente Pra caralho Foda Olha a diferença Como é que o Brock Era bem maior Do que o Atreus Bem maior não Ele era maior Eu parei no tempo Baixinho Todo mundo crescendo Tá ligado É assim que eu olhava Para os meus amigos Antes eu tava assim Porque eu tinha crescido Um pouquinho mais Que os outros Aí passou um tempo Todo mundo passou de mim Tá ligado Eu continuei na mesma altura Pra mim é a mesma sensação Que o Brock Mas vamos falar de detalhe Mas vamos falar de detalhes do Brock Aqui Eu diria que é uma cena Mais em movimento Mas olha como o Brock Ficou bem mais detalhado Também Nas próprias partes Aqui dessa armadura Dourada dele Olha como tem Bem mais detalhes Bonito Tá mais visível Mais colorido Mais saltado aos olhos A textura Mais cheíssima de detalhes 4K timindo Na textura Bem massa Obviamente Que temos upgrades Meus queridos Falar que o negócio É exatamente a mesma coisa É brincar com a minha crença Que alguns personagens Mais um volcado Vamos para o Tear Olha como o chifrinho Até o chifrinho Do Mimer Ficou mais detalhado Olha isso Ficou bem mais Saltado A textura Bem mais nítida Olha aí Olha a diferença Ainda mais a iluminação Você quer que é uma iluminação Mais fechada Mas dá pra perceber Melhorias Bem notórias A Freya Principalmente Eu achei que ela melhorou Bastante o modelo dela Ela tá bem mais expressiva Também Na hora que ela aparece Putaça da vida Ela tá Tá maneiro Mas eu falei isso No vídeo Quando eu vi O trailer Tá bem diferente O Tear não tem como A gente comparar O Tear é um personagem novo Que tá muito irado Por sinal Vou fazer um vídeo Só sobre o Tear Assim como eu já fiz De todos os deuses Angri Boda Angri Boda Aqui é o que ele fez O trailer saiu 30 fps Mas ele fez uma Ele renderizou em 60 Pra gente ver Como que ficaria Olha aí Um 60 fps simulado Tá ligado Nossa Ficou bem legal É o que eu gostaria De jogar Quando sair Pro Play 5 Quando é 4K 60 Bonitão Mas é que ele vai mostrar Só o Gameplay 60 mesmo Só que mano No geral Pra mim Cara Ele tá comparando 60 com 30 né No geral Pra mim A parada tá É aquilo Bem próximo Afinal O jogo ainda é da mesma geração É um jogo cross-gen Lógico que eles reutilizariam Algumas coisas Essa cena ficou maneira Pra caralho Tem que reutilizar De assets De animações O primeiro jogo Demorou muito Pra sair Porque eles fizeram Tudo do zero Agora os próximos Vão sair mais rápidos Porque tem uma base Criada aqui já Entendeu Então eles estão Reutilizando de algumas coisas Mas melhorando Trazendo texturas De ainda mais alta qualidade Personagens mais complexos Ambientes mais detalhados Cara Sinceramente Assim Eu não vejo mais Pra onde os games Vão melhorar tanto Assim Porra Vamos lançar aqui Um motor gráfico Ultra Mega realista O que vai acontecer É que simplesmente Ah Os cabelos vão ficar Vão balançar Com mais realismo A barba Vai se movimentar Vai ter mais pentelhos E não sei mais o que Você vai ver a espinha O cravo do cara Sendo removido Esses vão ser os detalhes Mas uma Aquela progressão gráfica Você não vai ver mais Assim absurdamente não Os caras vão focar Em mínimos detalhes Coisa que na hora do gameplay Você nem vai prestar atenção Mais variação Em objetos No cenário E principalmente em vegetação E os personagens Ainda mais detalhados Do que era no jogo de 2018 Que já era absurdamente impressionante Um jogo de fim de geração mesmo Tinindo na tela Com gráficos Que vão demorar muito A envelhecer Principalmente os do Haga Rock Então comenta aí O que vocês acharam Se você acha Cara Na minha opinião Tá Simplesmente Incrível Tá incrível Mas é aquilo Tem diferença Tem Tem diferença Mas não é uma diferença absurda Tá praticamente ali Pau a pau A diferença tá o que Tá o que Mais textura Talvez Retrace Bater retrace Maior resolução Frame rate Estável Entendeu E aí com maior nível De texturas Você pode Como eu falei Focar em detalhes Que Na geração passada Não era possível Então basicamente Essas vão ser a diferença Mas sim É incrível Entendeu Aqueles comparativos ali Que quando você tá No mesmo cenário Agora aquele cenário Tá tudo congelado Porra foda pra caralho Eu gosto dessas paradas Né E Bom É isso aí pessoal Eu vou deixar o link Como eu falei mais uma vez No comentário fixado Ou na descrição Vocês dão uma passadinha lá Pra ver o vídeo Do Sidão Do Olimpo Beleza Faz o que eu te pedi No início do vídeo Você lembra? Não vou repetir não Eu sei que você vai lembrar Se você não lembra Tu volta lá pro início do vídeo E veja o que eu te pedi Beleza pessoal? Vou ficando por aqui Um forte abraço E fica com Deus É nóis